do teu povo, ouve o clamor da tua igreja, não sabemos como devemos pedir, como orar, o que dizer, ora por nós Espírito Santo, toque em nós, fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Boa noite meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesse momento, que bom poder estar com você mais essa noite, esse momento, eu quero dizer para você que nós estamos passando por uma maratona de leitura juntos, você deve saber disso, nós estamos lendo a palavra de Deus juntos e você deve estar pensando assim, mas pastor, você está insistindo demais com isso, tem gente que parou pelo caminho, não conseguiu voltar, mas eu quero insistir com você para você realmente poder ler a palavra de Deus, é importante que você leia a palavra de Deus, porque este não é um livro qualquer, na verdade ele pode se transformar em um livro qualquer se você não ler, agora se você buscar ler e ler com entendimento, com sabedoria, essa aqui é a palavra de Deus para os nossos corações, ela se revela a cada um de nós, eu lembro que na faculdade eu tinha um professor chamado Dr. Hilmar Forstnal, um alemão, e era engraçado que ele pedia às vezes para a gente poder ler a palavra naquele momento lá, ele falou assim, lê o texto tal, porque nós fazíamos hebraico com ele, ele pedia para ler o original ou até ler mesmo os textos traduzidos, e quando a gente ia ler algumas pessoas começavam a ler, começavam a ler de maneira rápida, porque queria mostrar que sabia ler rápido, quis, entendia, aí ele falou assim, não, 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 para, 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 lê com sabedoria, e eu nunca esqueço, porque a palavra de Deus nós precisamos ler com sabedoria, a gente tem que ler, reler, e ler várias vezes, para que em determinado momento salte como se algo assim que Deus está realmente falando com a gente, isso acontece, desde que cada um de nós tenhamos essa intimidade com a palavra, quando nós pegamos a palavra do Senhor e lemos e procuramos entender cada palavra, quando procuramos entender exatamente aquilo que o autor queria dizer com aquilo, é ali que nós começamos a entender o que é a palavra do Senhor, por isso nessa noite, você que está nos acompanhando ao vivo, talvez das redes sociais, ou se você está nos acompanhando por um momento que está gravado, nós vamos ler agora o Salmo de número 30, eu vou ler apenas o verso de número 5, no final, eu quero ler todo o texto, aí você vai entender melhor no final, mas nesse momento eu quero ler apenas o verso de número 5 do Salmo 30, que diz assim, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, que Deus abençoe a sua palavra nesse momento, que ele possa falar ao meu coração e ao seu coração, nesse momento, nessa passagem que nós vamos nos deter apenas a parte B desse verso, ele diz que o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, para você poder entender, a noite também faz parte do dia, você deve estar parado assim, nossa, mas aí como assim? é porque nós falamos dia, nós falamos o dia inteiro, nós falamos um dia, um ciclo completo de 24 horas, em que ele compõe por noite e por dia, você já viu alguém dizendo assim, ah, fulano nasceu na noite e tal, dificilmente, mas normalmente alguém fala assim, ah, fulano nasceu no dia e tal, que pode ter sido a noite, por isso que no texto nós precisamos entender um pouquinho melhor o que o autor estava dizendo, porque a noite também faz parte do dia, dia inteiro compõe noite e dia, o dia seria apenas a parte da claridade, do sol, mas o dia também faz parte da noite, de madrugada, a noite, o anoitecer, a vida ela também é feita de altos e baixos, a vida também é feita de choros e de alegrias, a vida não é feita somente de alegrias, mas também de dor, de sofrimento e muitas vezes não vivemos esse tempo de maneira correta, mas nós tentamos achar normalmente um culpado para esses problemas, para essas dificuldades, para essas dores, sempre, o ser humano tem esse mau costume de sempre procurar um culpado, talvez para ele poder se sentir melhor, não, eu achei um culpado, não sou eu o culpado, não sou eu a razão de tudo isso, já estou tranquilo, mas nós precisamos ver que, nós precisamos viver todos estes momentos, tanto momento de tristeza, momento de choro, momento de noite, como também momentos de alegria, momentos de sol, momentos de iluminação você está vivendo um momento de dor? eu sei que nesse momento muitas pessoas estão vivendo momentos de dores, momentos de sofrimento, de apreensão, de ansiedade, porque nós muitas das vezes, pessoas, famílias estão afastadas umas das outras, a igreja está afastada dos irmãos, quer dizer, os irmãos estão afastados de estarmos juntos, reunidos, e por isso este pode ser um momento de dor, este pode ser um momento em que o texto fala e chama de noite, e ele fala que o choro pode durar a noite inteira, só que nós não sabemos o quanto tempo nós vamos durar nessa noite inteira, mas o que eu quero dizer para você é que a alegria virá pela manhã, isso não vai durar a eternidade, pelo menos para mim e para você que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro, e que estamos protegidos pelo nosso Senhor, que estamos apenas vivendo um pouco do tempo aqui, mas o nosso objetivo maior é a eternidade com o nosso Deus, mas muitas vezes nos sentimos tristes, muitas vezes nos sentimos abatidos, porque estamos longe dos amigos, longe dos parentes, longe dos avós, dos pais, porque nesse tempo de pandemia nós não podemos estar juntos, você que tem que trabalhar, você que tem que estar fora todos os dias, você tem a consciência que você não pode estar passando na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na casa dos seus amigos, porque nós realmente estamos em um momento bem difícil e perigoso, porque nós podemos estar levando algo de um lugar para o outro, levando um vírus de um lugar para o outro, sem saber e pode até estar levando contaminação, e nós por isso devemos tomar muito cuidado, agora se você estiver passando por um momento de dor, se você estiver passando por um momento de sofrimento, eu não vou pedir a Deus que te livre dessa noite que você está passando, aí você deve estar pensando assim, pô pastor, mas como assim? Você não vai pedir a Deus para poder tirar esse momento, nos livrar desse momento? Não. O que eu vou pedir ao Senhor é que te dê maturidade para que você possa amadurecer durante todo esse tempo de sofrimento, porque se nós temos que passar por esse momento, que nós possamos usar ele como se fosse uma escola, que nós possamos entender ele como um aprendizado, para quando nós pudermos desfrutar daquele momento de alegria que o texto fala, de manhã vem o momento de alegria, nós possamos estar preparados para esse momento de alegria também, porque infelizmente tem crente, e tem crentes que estão se afastando de igreja, estão achando que está punindo a Deus, porque Deus não está fazendo aquilo que ele quer, ah, puxa vida Deus, eu pedi tanto algo e o Senhor não me deu, então eu vou ficar longe da igreja, eu vou ficar longe da comunhão, eu nem estou orando mais, estou de mal, tem gente fazendo isso, tem gente fazendo isso principalmente nesse exato momento em que nós estamos de pandemia e não podemos receber as pessoas na igreja, então, aquelas pessoas que estavam atrás de uma pequena desculpa e se agarraram nessa desculpa de pandemia para poder dizer, não, eu não quero comunhão, eu não quero me relacionar com as pessoas, eu quero dizer que eu estou de mal, estou de mal com a igreja, estou de mal com os irmãos, estou de mal com Deus, porque eu pedi a Deus algo e Ele não está me dando, que tristeza, que tristeza você achar que está punindo Deus, meu irmão, Ele não precisa de você, somos nós que precisamos de Deus na nossa vida, não fique achando que você, ah, não, eu sou, tenho conhecimento em tal área, então eu vou me afastar da igreja, porque sem eu naquela igreja, aquela igreja não é nada, se você tem esse pensamento, eu quero dizer para você, meu irmão, você precisa se converter ao Senhor Deus, você precisa se converter a Jesus, porque eu creio que se você estiver com esse tipo de pensamento, você nunca pertenceu ao Senhor, você nunca foi um crente de verdade, porque um crente de verdade, ele quer ajudar aos outros e ajudar a fazer a obra do Senhor como um instrumento nas mãos dele, porque se ele não te usar, meu irmão, ele vai usar outra pessoa, então não queira achar que você está punindo a Deus, porque você não tem conseguido aquilo que você queria, aquilo que você almejava, aquilo que você pediu para Ele, porque Ele nos dá, não é porque nós merecemos, mas Ele dá aquilo pela graça dEle, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, no texto nós vimos um contraste entre noite e dia, a noite simbolizando a escuridão, a penumbra, a tristeza, o choro, e o dia está simbolizado pela alegria, pelo sol, pelo estar iluminado, a vida é um eterno desconstruir e vir a ser novamente, porque agora há pouco nós estávamos durante o dia, e aos poucos foi se desfazendo, desconstruindo-se, desconstruindo o dia, para vir a noite, e logo mais amanhã de manhã, a noite vai ser desconstruída, para logo mais vir o dia, vir o sol, por isso a vida é um eterno desconstruir e um vir a ser, em momentos, torna-se noite, e em momentos, se torna-se dia, surge a ideia de que a vida não vale a pena, muitas vezes durante a noite, a noite é um lugar de escuridão, é um lugar de tristeza, tristeza, o autor faz essa relação, e é bem nesse momento de noite, de tristeza, que surge a ideia de que a vida não vale a pena, eu quero dizer para você, meu irmão, que isso é um pensamento, de alguém que não amadureceu o suficiente para entender a vida, como de fato, ela é, nesta semana, ontem, no sábado, nós tivemos o nosso Papo Jovem, e o tema do nosso Papo Jovem, foi viver, ou sobreviver, são dois extremos, o viver, e o sobreviver, o que você está fazendo, você está vivendo, ou você está sobrevivendo, nós falamos sobre isso ontem, nós tivemos também um momento em que nós falamos como se você estivesse em uma estrada, em que nós precisamos pegar um desvio, e conseguimos perceber que em alguns momentos, como está malacado lá em obras, desvio à direita, ou desvio à esquerda, algumas pessoas resolveram parar bem no desvio e esperar tudo passar, e nós não podemos fazer isso, nós não podemos simplesmente parar e esperar tudo passar, porque tudo será diferente quando voltarmos, tudo será novo, e as experiências que nós tínhamos, não vai valer mais, nós estamos adquirindo mais experiências, porque nós continuamos caminhando, na estrada que leva ao Senhor Deus, nós não temos poder sobre a noite, nós não temos poder sobre o sofrimento, então nós vamos transformar esse momento em um aliado, em um momento de preparação, em um momento de escola, em um momento de aprendizado, para quando chegar o dia, eu tenha amadurecido, para quando chegar o dia, eu tenha me ajudado a amadurecer, por isso eu quero dar alguns conselhos para você, e o primeiro conselho é, a adaptação é melhor do que a deformação, é necessário nós nos adaptarmos a todos esses momentos, do que nós simplesmente nos deformarmos por causa disso, se você simplesmente parou, ou você está se deformando, agora se você está tentando pegar o atalho, que vai levar um pouquinho mais de tempo, que é uma estrada cheia de buracos, é uma estrada que não é limpa, é uma estrada que tem algo que você vai ter que desbravar, mas isto é adaptação, e a adaptação é melhor do que a deformação, esse momento de choro, chore, chore, mas chore com esperança, porque o próximo estágio, ele só pode ser de alegria, é o que o verso diz, o choro pode durar na noite inteira, mas de manhã vem a alegria, você tem buscado a felicidade? acho que todas as pessoas, muitas das vezes tem buscado a felicidade, mas acham que a felicidade é chegar em algum lugar, em algum momento em que ela vai estar ali te esperando, mas não é, a felicidade é a capacidade de trafegar nestes dois mundos, o mundo de noite, o mundo de sofrimento, o mundo de dor, o mundo de choro, e o mundo de alegria, o mundo de sol, o mundo iluminado, felicidade é a capacidade, de trafegarmos por estes dois mundos, nós vamos ter que passar por vários momentos, a vida ela é feita, como eu falei no início, de altos e baixos, só que nós precisamos aproveitar o melhor desse alto, e também devemos aproveitar o melhor desse baixo, se o tempo é de dor, não se deforme na dor, porque a alegria ela vai chegar, e precisa te encontrar inteiro, para que você possa desfrutar, do momento de alegria, alguns se deformam tanto, que quando termina, não tem forças para viver, e acaba apenas sobrevivendo, se é tempo de alegria, não se ensoberbeça, mas celebre com humildade, o dia de amanhã, pode ser completamente diferente, do dia de hoje, não menospreze os dias maus, mas aproveite esses dias maus, para que você possa crescer, para que você possa aprender com tudo isso, se preparando para o que há de vir, o texto da palavra de Deus, em 2 Coríntios 4,17 diz, essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, esse é apenas um momento, tem uma pequena passagem, um pequeno sofrimento, que nós precisamos passar, para poder conseguirmos chegar lá na frente, no momento de alegria, em que nós estaremos junto com o nosso Deus, por isso aproveite todos os momentos, aproveite o momento de dia, de alegria, e aproveite também o momento de choro, veja o que você pode levar de bom, de cada um desses momentos, o que você pode aprender, com cada um desses dois momentos, não se ensoberbeça, quando você está muito alegre, mas também não entre em depressão, falar assim, por que eu estou tão triste, por que eu estou sofrendo tanto, por que que eu estou vivendo, nós vimos ontem, um autor, que escreveu, um psiquiatra, que escreveu um livro, e ele viveu lá, suas experiências em Auschwitz, e ele falou que, se nós temos um porquê, nós podemos passar por qualquer como, então tenha um porquê na sua vida, por que que você está vivo, por que que você tem, por que Deus tem uma missão, para cada um de nós, e tem uma para você, por isso, pegue esta missão, e pegue realmente, a palavra de Deus, e busque inspiração nele, peça a ele ajuda, para que você possa, fazer e realizar, a missão que ele tem, para você, para que você possa chegar, lá, no final, junto com o Senhor Jesus, porque ele falou, que estará conosco, em todos os momentos, até o fim, dos tempos, eu creio nessa palavra, eu creio que o Espírito de São de Deus, ele está nos ajudando, ele está, com cada um de nós, nos protegendo, para que nós possamos passar, por todos esses momentos, mas nós temos que aprender, com cada um desses momentos, para ficarmos, para ficarmos, preparados, para tudo que o Senhor tem, para nós, amém? agora, como eu falei para você, eu vou ler, o texto, do Salmo, de número, 30, inteiro, porque o Salmo, de número 30, é um Salmo, de ação de graça, de uma pessoa, salva da morte, de uma pessoa, de uma pessoa, de uma pessoa,